Alguns prédios que eram para ser usados como sede das associações de bairros do município de Rolim de Moura estão em situações críticas. Os imóveis foram cedidos pela prefeitura e seriam de responsabilidade das associações, mas infelizmente estão apenas se deteriorando com o tempo. Esses locais são para servir à comunidade, utilizados para reuniões e eventos realizados nos bairros. O prédio do Beira Rio é um dos que estão mais abandonados. Já a associação do bairro Bom Jardim está passando por restauração. Procuramos o poder público para esclarecer quem são os responsáveis pelos imóveis. Nós temos, através de termo de comodato, os centros culturais que foram passados para associações de bairros. Então, no termo de comodato, foi passado para eles e a responsabilidade de manter o prédio, de cuidar, de fazer as atividades é da associação. Então, se tem algum problema, alguma situação, a associação tem que estar acompanhando. Se ela precisar de algum auxílio da prefeitura, ela tem que encaminhar esse pedido à prefeitura ou diretamente aqui na secretaria, porque os centros culturais pertencem, de uma certa forma, ao setor cultural da prefeitura, para que a gente possa estar fazendo algum atendimento. Mas, inicialmente, porque existe um documento oficial que foi repassado às associações, eles que têm que estar acompanhando o desenvolvimento das ações deles. Legenda Adriana Zanotto